E assim iniciamos mais um vídeo top aqui no canal, todo dia vem vídeo louco, é só os melhores carros que tem, deixa aquele likezinho, mil likes cara, é fácil, me ajuda e se inscreve que a gente tá chegando em 200 mil seguidores, você vai fazer uma diferença na porra E como eu disse, a gente tem vídeo todo dia, então ativa o sininho pra você não perder nenhum, fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada E aí E aí Fui infiltrado E aí 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 Então galera, vocês acabaram de assistir aqui um século de história, mano Pra eu finalizar com chave de ouro aquele JDM top, hein É isso aí, fala pra nós aí, qual que é o JDM que você mais gosta, comenta Caralho Você tá louco, mano Esse eu acho que é o V8 esse aí, né Aquela R8 lá, sei lá, alguma coisa assim Mano, do caralho esse carro E olha quem tá vindo ali atrás, ó Quer dizer, ali na frente Drift a mil com o seu Lexo pesado O que aconteceu com os caras derrapando o óleo ali em cima? Caralho, passou um Civic SI aqui jogando rolo É quando é normal acontece Caralho, viado Caralho, você viu? Tá, dá pra frear de boa Ô, você viu, mano? Sem querer escorrer pro pé da embreagem, deixou a marca no chão Caralho Eu acho que é de freio, porque ele não acelerou Dava 50 pra mim Eu não vi, Deus me livre ele passar de limite da via Já era? Uma foto serve pros dois É o que? Uma foto serve pros dois Aí sim, meu mano Valeu É dois Pix, tá? Valeu, hein É esportivo Nossa, super veloz Vai no vazio, ela vai lá e vai sair daqui Tá, tá, tá E aí E aí E aí E aí E aí Opa, beijo meus lindos, eu ouvi vocês viu? Opa! 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 E aí, tá bom? É tanto carro que eu não consigo lembrar. Eu sei que passou um Corvette amarelo, porque não tem como esquecer É muito carro, meu Deus do céu Eu duvido vocês virem lá embaixo e marcar o tempo e qual é o carro que vocês mais gostaram Vamos ver o que a galera acha Comenta lá, comenta lá E aí 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 Opa Opa É o rolê pro seca mais aleatório né véi O fúsica com umas orelhinhas Depois de Subaru na bicicleta com um motor de pontuação do Tietch have Ela adora os roleias assim E aí Olha o hot dog aí. Vai pra trás tu briga, né? Olha aí, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.